Os rastros de um crime escondem provas que podem ser decisivas para a justiça. E é o trabalho minucioso e fundamentado da perícia que coleta e analisa cientificamente estes vestígios. O Instituto Geral de Perícias é o órgão responsável pelas perícias criminalísticas e médico-legais no Estado. E para celebrar o aniversário da instituição, um evento no Palácio Piratini apresentou laudos inéditos do crime da Lagoa dos Barros, que chocou a capital gaúcha em agosto de 1940, quando uma jovem foi encontrada morta na Lagoa. O crime foi atribuído ao seu namorado, que chegou na época a ser preso. Quase 80 anos depois, estão aqui expostos os laudos e fotografias de um crime passional que até hoje mexe com o imaginário gaúcho. É mais uma demonstração do trabalho da perícia, uma atividade que existe há mais de dois séculos no Rio Grande do Sul e que há 22 anos se concentra no Instituto Geral de Perícias. É, sem dúvida alguma, esse momento para todos nós, em que o IGP celebra 22 anos de vida com essa nomenclatura, IGP, pois seus trabalhos remontam a mais desde 1764. E esse caso específico da noiva da Lagoa dos Barros ilustra exemplificativamente muito bem o trabalho da perícia criminal, a necessidade da ciência para a investigação criminal e para o processo criminal como um todo. Quando falamos em segurança pública, evidentemente a população nos cobre, nos demanda muito do policiamento, da estrutura que se vê nas ruas. Mas é fundamental, mais uma vez eu saliento, que se tenha um trabalho de uma perícia técnica qualificada para que se possa ter aquilo que se apresentou nessa narrativa toda aqui, histórica, assegurando a devida punição àqueles que tenham cometido crimes. Além das perícias, o IGP é responsável também por serviços de identificação e pelo desenvolvimento de estudos e pesquisas. Significa um grande reconhecimento do nosso trabalho da perícia. É um trabalho que nem sempre aparece na mídia, nós não estamos na rua, mas nós estamos nos nossos laboratórios trabalhando com muita responsabilidade e muita dedicação. Todos os peritos, todos os profissionais de perícia são muito apaixonados pelos que se fazem e se dedicam muito. Então ter esse momento aqui no Palácio, aberto uma exposição, onde a gente pode mostrar nosso trabalho ao público é engradecedor, é fantástico. Transcrição e Legendas Pedro Negri